E aí galera, lembrando a todos que essa aqui é pescaria só da noturna, né Rosano? Ótimo, deu bom pro torneio A gente soltou 1.500 quilos Ah, 34 quilos, Rosano Teve bom, saiu o torneio, né? Tá doido Tá louco Tá aí gente, ó É isso aí, Adali também, vai pesar ali? Tirei pra lá, cara Tirei, cara É isso aí, gente Essa semana aí tem soltura de 1.200 quilos Escultura, só um lixo lá pra de Caconde R$70,00, 12 horas de pescaria Ô, Rosano, e essa noite, será que vai moer? Ah, a noite inteira, peixe A noite inteira, a noite inteira que morreu o peixe E de domingo costuma pousar 2, 3 só Eu fui dormir 3 horas da manhã e peixe batendo Mas não tava aguentando mais É isso aí, ó, pessoal aí Nessa região aí, eu gosto de fazer uma turna Só em gostar O pessoal falou que a tilava que soltou por torneiro é miúda Miúda? Tudo acima de quilo, meu irmão Tá mais aqui, gente, ó A tilava de quilo pra cima Tudo de quilo pra cima, gente É que no vídeo eu não costumo dar zoom que nem eles fazem assim não Pro peixe ficar... Não, não preciso não É isso aí Só as pastas É isso aí Valeu, Rosano, brigadão Ô, gente, é isso aí, ó Bora pra cima aí que peixe na água tem muito E tá vindo mais 1.200 quilos pra essa semana